Olá, eu sou o professor José Luiz, tire as crianças aí da sala, você que é menor não assista esse vídeo, tá? Bom, brincadeira pessoal, eu falo um pouquinho aí sobre briga de trader, tá? Na verdade eu comecei brincando aí com a super piada, né? Mas eu vou falar sobre coisa séria e a coisa séria de verdade, né? Eu recomendo realmente que você nunca entre em uma briga de trader, tá? Porque geralmente você vai se dar mal, tá? E vai se dar mal de verdade, eu falo por experiência própria, já me meti em briga de trader aí e, né? Não me saí muito bem, tá? Isso aí para quem está iniciando é um dos maiores perigos, tá? Então eu vou mostrar agora aí para vocês um pouquinho aí do que eu tô falando. Vamos entender um pouquinho aqui como funciona antes da gente ver o gráfico. Deixa eu pegar aqui. Bom, tá. Imagina o seguinte, o índice, dólar ou qualquer outro ativo, ele estava aqui, né? Caindo. Corrigia, né? Depois, caía novamente. Corrigia, se você olhar o seu gráfico, você vai ver que tem muito, né? Desses desenhos. Aí ele chegou aqui, ó. Nesse ponto. Aí o que ele resolveu fazer? Isso aqui acontece muito aí no meio do dia também. Ele faz isso. Depois, cai pra cá. Depois aqui. E, né? Aqui ele parou a tendência de baixa, né? Aqui ele resolveu andar meio de lado. Muita gente gosta, né? Quando ele começa a andar de lado, porque a hora que ele decidir ir pra um lado, né? Ele geralmente vai com uma certa força, né? Bom, acho que aqui já vai dar pra entender. O que é uma briga de trader, pessoal? Nós temos aqui, ó. Um topo, né? Colocar aqui. Topo. Esse aqui nós temos um topo, né? Aqui embaixo. Aqui embaixo nós temos, né? Um fundo. Bom, o que que você tem que fazer, né? Aqui, nessa parte de cima, você tem que vender. E aqui na parte de baixo, né? Comprar. Só que o que acontece muito com o trader iniciante? Ele veio aqui, né? Muita gente vende quando rompe aqui, né? Essa linha. Aí bateu aqui e voltou ali de novo, ó. Aí o cara fala, opa! Se ele voltou até aqui, sendo que ele tava só caindo, né? Então, quer dizer que ele vai, né? Subir, né? Aí o que o cara faz? O cara compra aqui, ó. Aí o que acontece? Ele vai subir aqui. Com certeza o cara vai colocar um... Um stop aqui em cima, né? Mas é... Desculpa. Ali em cima não. Ele vai colocar um stop aqui embaixo, né? Porque ele comprou ali, né? Então ele vai colocar um stop aqui. Mas aí o que aconteceu, ó? Ele caiu, ó. Pegou o stop aqui, ó. Aí o que o cara faz, né? Baixou um pouquinho aqui, ó. Ele fala... Ele imagina, opa! Então agora vai voltar, né? A tendência aqui, né? De baixa, né? Que tava vindo ali de cima. Aí o que que ele faz? Ele... Opa! Aí ele vende aqui, ó. Mas aí o que acontece, ó? Já bate aqui, ó. Já vai lá pra cima de novo, ó. Se ele vendeu aqui, ele vai colocar um stop mais ou menos aqui em cima. Vai pegar o stop dele de novo. Ou seja... É... Quem aí já tem um pouquinho de experiência, né? Quem já operou aí no mercado sabe que o que eu tô falando é verdade, né? Eu já passei muito por isso, né? Já passei muito por isso de... Comprar no topo e vender no fundo. Deveria ser o contrário, né? Pelo que a gente viu aqui. Mas quando a gente não tem experiência, a gente não consegue, né? Visualizar esse tipo de movimento aqui. O cara que é mais esperto, ele consegue, né? Quem já tem mais experiência, o cara consegue entender que aqui é um fundo. Então, quando bate aqui, ó. Ele já compra. A hora que bate lá, ele já vende. Ele não fica esperando, né? Que pode ser que não suba, né? Mas quem não tem experiência, fica aqui. Só fica tomando stop. Aí você começa a ficar nervoso, né? Que começa a errar. Aí que você vai tomar mais stop ainda, né? Então, é o que a gente fala, né? Tomou dois, três stop e para, né? Eu penso assim. Tomou dois seguidos, dá uma parada aí. Fica aí uma hora, uma hora e meia sem mexer. Depois você volta, tenta de novo, né? Se tomar mais um stop e para, volta outro dia, né? Porque já aconteceu muito comigo. Eu sei que já aconteceu aí com quem está assistindo também, né? Quem já opera. Você começa a ficar com raiva aí que você começa a errar. Aí você só começa a perder dinheiro, né? Então, tem que tomar cuidado aí com isso, tá? Tem que ter muita atenção. Esse tipo de coisa aqui acontece bastante. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Ver se a gente localiza aqui, né? Uma área de briga, né? Eu sempre aconselho. Nunca entre aqui numa área de briga. Não é muito bom. Estou aqui nos cinco minutos. Deixa eu colocar no um minuto. Vamos ver se a gente localiza alguma mais fácil. Embora ultimamente aqui não teve muitas, né? É que eu estou no índice aqui. Até que não teve muito aqui ultimamente, ó. O que por um lado, para quem opera, é ótimo, né? Mas para quem está querendo dar aula, fica um pouquinho complicado. Vamos ver se a gente acha. Imagina o cara que vendeu aqui em cima, ó. Para comprar lá embaixo. É, está difícil achar alguma aqui. Vamos dar uma olhada aqui no dólar. O dólar mudou o código, né? Acho que ele está dolh19. Vamos ver. O dólar já é mais fácil de achar. O dólar já é cheia. Aqui nós temos uma. Na verdade, tem várias no dólar. Vamos pegar uma só aqui para a gente entender. Aqui nós temos um topo. Se você reparar, olha só como o dólar é bem técnico, né? Olha aqui, ó. Coloquei essa linha nessa briga aqui. Mas ela já ocorreu aqui atrás também, ó. Já uma briga antiga, já. Já uma rixa aí, já, né? De família, né? Olha só. Se eu colocar um pouquinho mais ali, fica quase perfeito. Olha aqui, pessoal. Que coisa bacana, né? Para quem opera, você entender esse tipo de padrão aqui é uma maravilha, tá? Achamos aqui uma zona de briga. E essa aqui é uma zona de briga já, né? Que ela é bem decorrente, né? Ela ocorre aí com bastante frequência. Aqui ficou um tempo, né? Fora dela. Olha aqui, ó. Onde veio bater, né? Aqui fugiu da briga, né? Bateu ali, fugiu, né? Mas aqui para frente, né? A briga começou de novo. Então, se eu já sei que aqui é uma zona de briga, ó. Eu já faço o seguinte, ó. Eu já venho aqui nessa linha e já troco a cor, né? Já deixo uma cor aqui que me chama a atenção. Eu vou colocar um... Vou colocar rosa, né? Vamos evitar o rosa. Foi esse que eu coloquei. Aí, ó. Eu já deixo aqui, ó. Na próxima vez aí que for ter operação, eu já nem mexo. Eu já evito aqui esses preços, ó. Chegou neles, eu pulo fora. Eu espero, né? Ou ir para baixo ou ir para cima, né? Vocês podem ver aqui, ó. Que é uma zona de briga bem forte. Geralmente, quando bate ali nela, ele, né? Gera um certo conflito. Agora com mais um, deu para ajeitar melhor. Então, isso aqui é o que a gente chama de briga de trader. Mas como assim briga de trader, né? Aqui é um lugar que o pessoal gosta de manter o preço, né? Então, o comprador fica tentando manter ali, o vendedor também, né? Aí fica aquela briga, né? E quem tenta entrar nesse meio aqui, não é boa coisa, hein? Se você não tem muita experiência e quer entrar nessa briga aqui, você pode se dar muito mal. deixa eu fazer um teste aqui. É meio chato, não pega certinho. Então, esse aqui eu vou colocar um pouquinho abaixo. dá uns 100 pontos aqui, né? De briga. Então, esses 100 pontos aqui de briga é... com um volume só é 20 reais, né? Ou seja, aqui é um lugar bacana aí para você operar, né? Você já vai saber que, né? Quando vai para cima, geralmente, né? Ele dá uma distância boa e quando vai para baixo, né? Tirando essa aqui, né? Que ele enganou. Mas também, mesmo assim, dá para você ter ganho uma grana aqui, ó. Aqui em cima também ele não for muito longe, né? Vamos ver aqui, ó. Notem que quando ele sai dessa zona de briga, que nem saiu aqui, ó. Olha só, deu uma distância boa, né? Aqui saiu, mas foi pouco, né? Aqui também foi pouco. Então, às vezes, né? Dá uma distância boa. Então, isso aí, pessoal. Isso aqui, né? O que a gente chama de zona de briga. Você tem que tentar identificar aí, né? No seu gráfico. Seja no dólar, seja no índice, né? Você tem que localizar e evitar. Evitar essas zonas aí para, né? Você não ficar perdendo dinheiro. Agora, se você tiver muita experiência, souber o que está fazendo, identificar que aqui é um topo, aqui é um fundo, ó. Aí você pode brincar à vontade aqui, né? Só que, olha só, que nem nesse caso aqui, o stop aqui é um stop bem longo, né? Que, de repente, pode ocorrer aqui na frente, ó. Você coloca o stop aqui, olha aqui, ó. Você se dá mal, né? Então, é uma zona complicada. Geralmente, ó. Mas, na maioria das vezes, ele bate e volta, ó. Bate e volta. Então, se deixar um stop meio curto, né? Você vai mais ganhar do que perder. Na verdade, ó. Beleza? Então, pessoal. Então, deu para você entender o que é uma zona de briga, tá? Como eu falei, se você não tem muita experiência, evite. Evite. Pega o gráfico aí, no começo do dia, já. Desenha lá qual é a zona de briga, né? Que você identificou. E coloca uma cor aí para você saber. Quando está lá naqueles valores, né? Você toma cuidado. Ok? Então, fica esse conselho aí para vocês, tá? Eu falo por experiência própria. Já sofri muito com isso. Tá? Até eu me tocar aqui, né? Não era lugar para mim, né? No começo, não tinha muita experiência, né? Ficava aqui só perdendo dinheiro, né? Então, agora, né? Que eu já entendo, né? Eu... Quando eu não estou num dia muito bom, eu evito. Quando eu estou inspirado, né? Daí dá para brincar um pouquinho. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é um conteúdo importantíssimo, né? Se você entender, já vai te ajudar bastante, né? Pelo menos não vai perder dinheiro aí com esse tipo de coisa. Ok? Então, não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho aí para receber as novidades do canal. Compartilha nossos vídeos aí também, né? Isso aí nos ajuda a crescer e a continuar criando conteúdo para vocês. E se alguém quiser algum conteúdo também, pode deixar nos comentários aí, que assim que possível a gente vai estar aí, né? Postando para vocês. Ok? Então é isso aí e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri